Departamento de Trânsito e Segurança Rodoviária Nacional se prende roto-careta motorizada. NBCE utiliza chapa-matrícula provisório. Chefe do Departamento de Trânsito e Segurança Rodoviária Nacional, Superintendente e Assistente Luís da Costa Teten. Chapa-matrícula na careta privada o número a.ruanuloresencia.000tl Na chapa-matrícula, o número b.sanuloresencia.000tl Na original e na Direção Nacional de Transportes Terrestres. Polícia-Trânsito se for tempo durante a semana ida para transporte na insira a do bafote chapa original para ir a cumprir uma conseja a atuação onde aplica infração do lei Código Estrada. durante a semana ida. Eu repito, durante o aviso não é, eu vou tempo, semana ida para careta na insira a do bafote chapa-matrícula original e parte da NTT. Depois, eu vou aviso não é, semana ida, eu vou fazer a operação, o sweeping, o checkpoint, eu vou fazer a transmissão ou eu vou copiar a chapa-matrícula, eu vou fazer a lista para ir a comando para o município rototo para ir a parte de secção de trânsito e a tabela controla. Se quando eu vou fazer a aviso, eu vou fazer a foto, eu vou aplicar o que eu vou fazer a lei Código Estrada. Superintendente e assistente Luís da Costa argumenta, comando Mossei continua alerta para o comando do município Cira, onde controla a chapa-matrícula CRNB Fosayona. Quando a chapa-matrícula é motorizada, o letra T, o U, e a original seita, o Timor-Leste e o início foi em dezembro de NANÉ. Juvenal da Silva para ir até a lei.